Boa noite, pessoal! É com extrema alegria que subo ao palco nesta noite para dar início ao segundo recital de alunos Music Kids. Nesta noite, alunos e alunas mostrarão pouco do que aprenderam nas aulas de violão, teclado e piano para dar um verdadeiro show no acústico Music Kids, uma noite para brilhar. Mas, antes que o show comece, eu preciso contar algo para vocês. Muitos conhecem a Music Kids há mais ou menos uns seis anos, mas ela surgiu há mais ou menos uns 29 anos. A Music Kids entrou em atividade quando eu tinha apenas oito anos de idade e estava saindo da minha primeira aula de música. Foi naquele momento que eu comecei a pensar como era incrível aprender um instrumento e como eu estava feliz com aquilo. Lembro da professora Sandra me ensinando as primeiras lições e sentando ao meu lado quando passei pelo meu primeiro recital. Depois veio a professora Ingrid e muitos colegas e amigos que foram me apresentando cada vez mais descobertas sobre o universo musical. Essa noite especial que estamos vivendo agora é fruto de sementes que foram lançadas há muito tempo. É fruto do incentivo que sempre recebi da minha família desde pequeno. e hoje fico feliz de ver tantas outras famílias aqui prontas para aplaudir e incentivar aqueles que amam. A Music Kids e seus recitais carregam marcas dos meus pais, que sempre se envolveram e se doaram em ações da comunidade, botando a mão na massa com carinho e muito capricho em todo tipo de evento. Esse recital é sobre referências e muito amor à música. O tema deste evento é Acústico Music Kids, Uma Noite para Brilhar, em homenagem aos CDs e DVDs acústicos da época de muitos pais de alunos que acompanharam a MTV. Bandas que tinham um acústico MTV eram sinônimo de referência, e é sobre isso que falaríamos nesta noite. Muitos me conhecem como professor Julian, mas saibam que a minha primeira referência do que é ser professor veio de casa quando eu vi a minha irmã Mara saindo para dar aula. Naquela época, eu ainda nem sabia ler ou tocar teclado, mas eu ficava pensando, puxa, deve ser muito bom ser aluno da minha irmã. Ela sempre tinha uma novidade para levar para os alunos, e eu gostava de folhear os cadernos dela para olhar as atividades e as figurinhas que ela colava. Me encantava quando ela se fantasiava e fazia de tudo para que os alunos ficassem imersos nas aulas. Quando eu entro na casa de vocês, queridos alunos e queridas alunas, eu levo comigo um pouquinho do que era a minha irmã quando ela dava aula. Aqui no palco, vejo muito da influência de um grande músico que acompanhei em vários festivais. Um cara com uma voz linda e que é apaixonado por violão, campeão de muitas competições musicais, e que eu tive a honra de herdar o teclado dele. Eu acho que era dele, né? Ou será que era da minha irmã? Não sei, depois vocês me confiram, mas eu acho que era dele. Esse lado musical veio do meu irmão Jússi. Acho que foi a primeira pessoa que eu me recordo de ver com um instrumento na mão, tocando e cantando. Ele foi o primeiro artista que eu vi na vida. E já que eu falei do palco, estou vendo essas decorações aqui. A gente ajudou a fazer, né? Eu fiz com a ajuda de alguns alunos. Enquanto... Ainda bem que eu tive uns alunos para ajudar, porque foram mais de 2.100 dobraduras que tiveram que ser feitas para chegar nesse resultado. E, quando eu estava dobrando esses papéis, eu lembrei de um cara que nunca diz não quando precisam de ajuda dele, e que é pura engenhosidade e criatividade na hora de fazer alguma coisa funcionar, que é o meu cunhado Beto, que está aqui também presente hoje. Se precisar de alguma coisa, se vocês querem fazer um foguete, decolar, querem criar, ele vai dar um jeito. Pode ter certeza que ele vai criar, vai inventar. E já que eu falei do palco, opa, já polei essa parte, todos nós podemos brilhar, e quando fazemos isso, carregamos um pouco do brilho de quem nos inspira, de quem amamos e de quem é referência para nós. Se essa noite é feita para brilharmos, ela também é uma noite de gratidão a todos que fazem parte do brilho que lançamos ao mundo. Ficamos dois anos sem a realização dos recitais Music Kids, pois a pandemia nos exigiu mais resguardo, mas estamos de volta em grande estilo. Hoje teremos apresentações em um belíssimo piano de cauda, e também o show dos alunos de violão com a banda Lydiones, que tem mais de 18 anos de experiência nos palcos, como banda Lydiones, mas cada um tem muito mais que isso, e da qual tenho muito orgulho de fazer parte. Então agradeço a todos os alunos, alunas, pais e amigos que estão aqui para prestigiar o talento de quem me inspira a ser professor todos os dias, os alunos da Music Kids. Agradeço a presença dos meus familiares que vieram de São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina, ao apoio da resenharia Marketing Digital, da minha namorada que está por aí fazendo a cobertura, da Sala 5 Design, que fez todas as artes, que fez a logo da Music Kids, que sempre que olho para a logo eu falo, esse cara mandou bem nessa logo. Em todas as logos que ele faz, ele manda bem. Mas na minha, em especial, ele mandou muito bem. Agradeço também a banda Lee Jones, que já falei antes, que vai acompanhar os alunos de violão. O professor Rodrigo Brits, que é meu parceiro de longa data, que está aqui atrás, no backstage, vai acompanhar os alunos aqui, depois também vai participar da banda. A produtora Wagner e Sia, do meu amigo Dr. Claudio Wagner, que me emprestou os tecidos para decoração. O Hélio Ribeiro, que também me emprestou a cortina que está lá fora. Espero que vocês tenham feito algumas fotinhos lá no espaço, senão, no final, não se esqueçam de fazer a fotinho lá, no espacinho. E também da parceria do Sesc, em nome do Edgar, que o que a gente precisa, a gente fala com o Edgar, ele sempre dá um jeito também, está lá em cima. Muito obrigado, Edgar. e agora que comece o show, porque está na hora de brilhar. só antes de começar a primeira apresentação, dá à luz aí de novo, Edgar. Pulei uma coisa ali, a gente faz o protocolo e ainda assim esquece, né? Eu queria que todos os alunos subissem no palco para a gente fazer a foto oficial no início do recital. Porque talvez depois alguém tenha que sair por algum compromisso. Pode deixar a pastinha com os pais? Se alguém tiver que sair depois por algum compromisso, pelo menos a gente fez a foto. Edgar, agora apague a luz da plateia para eles verem como é que vai ficar no palco. Olha aí, que tal? Estão vendo o pessoal? Estão vendo? Estão vendo o pessoal? Só alguns, né? Então, agora pode dar a luz para o nosso fotógrafo bater a foto. Pode juntar mais. Vem o pessoal aqui na frente. Vem, 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 vem. Vem aqui na frente, ó. Greg, Tel, Benjamin. Vem aqui na frente, Benja. Vem aqui na frente. Greg, Tel, vem também, vem também, vem também. Aí, ó. Acho que o Pedro vai para frente, o Greg vem para trás. Vitória, vem para frente, porque você está escondida. Aqui, ó. Vem vocês dois aqui na frente também. Opa! Cuida com o fio. Antônio, vem para o ladinho aqui também. Marco, vem. Joaquim, vem. Isso, pode ficar aqui na frente da Maria. Está aparecendo? Todo mundo aí na foto? Miguel aqui. Vem, Miguel aqui. Aê! Acho que pode ficar na frente aqui, Marco. Pode ficar na frente aqui. Todo mundo está aparecendo aí? Tem alguém escondido aí atrás? João está aí atrás? Todo mundo? Ok? Pode fazer a foto aí. Sim. Olhem para frente, pessoal. Muito bom. Vamos lá. Você está. Obrigado. Se todo mundo ficar até o final, aí no final a gente faz mais uma, tá? Aí está todo mundo mais feliz. Agora eles são um pouquinho tensos, assim. Foi só para eles verem como é que vai ficar a plateia, como é que vai ser a luz do palco. Então, vamos começar. Deixa eu pegar aqui a ordem. Então, para iniciar o nosso recital Acústico Music Kids, Uma Noite para Brilhar, chamamos o aluno Gregório Mayer Badotti para tocar a música Os Três Ratinhos Curiosos. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente está se organizando, porque a gente saiu com eles entrando de lá, do outro lado. Agora eu vou chamar dois alunos aqui no palco, mas eu não vou apresentar eles. Calma, só vou chamar para eles irem ali do ladinho, que é o Teodoro e a Rafaela Borges. Então podem subir aqui para ir do ladinho para se preparar para a sua apresentação. A minha mãe preparou um chazinho para acalmar eles. Não deu para o cheiro. Limparam, limparam a garrafa térmica de chá. A ideia era deixar aqui do ladinho, para eles sentarem ali, enquanto espera a apresentação, tomam um pouquinho de chá. Só foi um falar que estava muito gostoso. Acabou. Acabou. Agora, então, chamamos para fazer a sua apresentação o aluno Teodoro Maier Badotti, que vai tocar o estudo número 15 do compositor Carl Zern. Aplausos. 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 Amém. 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 Parabéns, Rafa! Conseguiu! Estava super nervosa. Agora, quem vai se preparar aqui do ladinho é o Pedro Romero. Pedro Romero, pode vir aqui para se preparar. E, para se apresentar, chamamos o aluno Miguel Nogueira Tati. É assim que se pronuncia? Que ele vai tocar a música Sweet Undertale, do compositor Toby Fox. O que é uma Sweet? Antes do Miguel tocar, vou explicar. Sweet é quando os compositores juntam várias peças que ele compôs diferente, e juntam como se fosse uma música só. Então, nessa Sweet Undertale, que é nós que demos esse nome para a música, ele vai tocar duas músicas. Uma música se chama Megalovania e a segunda música se chama His Tam. que também as duas fazem parte do jogo Undertale. E quando a gente ouve uma Sweet, quando alguém apresenta uma Sweet, a gente bate palma sempre quando ele termina de tocar todas as peças. Então, ele vai tocar o Megalovania, que é a primeira parte, o His Tam, que é a segunda parte, e aí, no final, a gente vai bater palma. Ok? Depois, a gente vai ter mais uma outra Sweet, que vai ser a Sweet Carnaval. Aí vocês já vão se preparando. . Tchau. 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 Parabéns, Miguel! Quem vai se preparar aqui do ladinho agora é o outro Miguel, o Miguel Martinelli. Pode vir aqui do ladinho para se preparar. A gente ali está cheio de violões, acelerando para serem tocados. Estão gostando, pessoal? Sim! Nós estamos vendo a metade, hein? Para se apresentar agora, chamamos o aluno Pedro Romero Bernardes, que vai tocar a música Bad Piggies, do compositor Ilmari Hakola. Acho que é assim o sobrenome do compositor. Vamos para o Pedro! Tchau. 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 Mais um que agora vai respirar mais aliviado. Vitória Bonamigo. Pode subir aqui no palco para se preparar, onde você estiver. E para se apresentar agora chamamos o aluno Miguel Martinelli durante Toledo que vai tocar a música O Bom Rei Venceslau da compositora Alice Botelho O Bom Rei Venceslau O Bom Rei Venceslau O Bom Rei Venceslau O Bom Rei Venceslau Quem vai se preparar aqui no ladinho agora é o Antônio de Oliveira Pode vir, Antônio Que bonitos amigos se dando força aí E para se apresentar agora eu chamo a Vitória Bonamigo Paza que vai tocar a suíte Carnaval do compositor Mário Mascarenhas Essa música também é uma suíte ela é bem legal porque como o nome diz é uma suíte que representa o Carnaval então ela representa a festa de Carnaval são quatro movimentos o primeiro movimento representa a festa de Carnaval o segundo movimento representa a personagem Colombina o terceiro movimento representa o personagem o Harlequin e o quarto movimento representa o personagem Pierrot então cada movimento tenta através dos sons das notas musicais representar o personagem e vocês vão perceber quando muda de personagem porque o tema inicial da suíte sempre vai se repetir quando for trocar de personagem você pode tocar só o comecinho aí Vitória então sempre que tocar esse tema é sinal que vai mudar de personagem na história e como a suíte anterior a gente só bate palma no final dos quatro movimentos agora sim a gente vai ouvir toda a suíte Carnaval do compositor Mário Mascarinhas o primeiro movimento é confetes e serpentinas depois a Colombina depois o Harlequin e depois o Pierrot deixa eu desligar e depois a gente vai ouvir Amém. 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 Estar aqui no palco é vencer desafios, o desafio do público e de vocês, de toda essa iluminação, de ter o foco todo em si, ou o desafio de assumir, tocar a música toda, como foi no caso da Vitória. Ela ia tocar só um movimento, mas ela falou, não, eu vou tentar tocar todos os quatro movimentos. E conseguiu. Parabéns, Vitória. Parabéns. Pedro Boareto, pode subir no palco agora para se preparar. E, para se apresentar, chamamos o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira, que vai tocar a música Humoresc, do compositor Philip Keverin. Obrigado. E, para se apresentar, chamamos o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira, que vai tocar o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira, que vai tocar o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira. E, para se apresentar, chamamos o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira, que vai tocar o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira. Antônio Cardoso Somense de Oliveira, que vai tocar o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira, que vai tocar o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira, que vai tocar o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira, que vai tocar o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira, que vai tocar o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira, que vai tocar o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira, que vai tocar o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira, que vai tocar o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira, que vai tocar o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira, que vai tocar o aluno Antônio Cardoso Somense de Oliveira. Quer que eu profique do teu lado? Não, não precisa. A Rafaela Tissou agora pode subir no palco para se preparar. E para se apresentar, chamo agora o aluno Pedro Boareto Zamansky, que vai tocar a música Victory, do compositor Thomas Bergersen. A Rafaela Tissou agora pode subir no palco para se preparar. A Rafaela Tissou agora pode subir no palco para se preparar. A Rafaela Tissou agora pode subir no palco para se preparar. A Rafaela Tissou agora pode subir no palco para se preparar. A Rafaela Tissou agora pode subir no palco para se preparar. A Rafaela Tissou agora pode subir no palco para se preparar. A Rafaela Tissou agora pode subir no palco para se preparar. A Rafaela Tissou agora pode subir no palco para se preparar. A Rafaela Tissou agora pode subir no palco para se preparar. Carolina Tissot, pode subir no palco para se preparar. Para tomar o chazinho, que não tem mais agora. Já tomaram tudo. E, para se apresentar, chamamos a mana, então, da Carolina. Chamamos a Rafaela Ross Tissot, que vai tocar a música Valsa das Pulgas, que é de compositor anônimo. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Quem vai se preparar aqui no ladinho agora é a Rafaela Bonamigo Paza. Pode subir aqui, Rafa. E para se apresentar, vem aqui agora no piano a Valentina Renner Duarte, que vai tocar a música Eleanor Rigby da banda The Beatles. A Rafaela Bonamigo Paza. A Rafaela Bonamigo Paza. Tchau, tchau. Amém. 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 Palmas! Parabéns! Essa eu lembro de quando ela me pediu o propósito de tocar uma música dos Beatles. Eu falei, mas é claro que pode. Quem vai subir no palco agora para se preparar é o Marco Antônio. Pode subir para cá, Marco. Não estou vendo onde você está vindo. E para se apresentar, chamo agora a aluna Rafaela Bonamigo Paza, que vai tocar a música Thousand Years, da cantora Cristina Perri. Obrigada. Aplausos. 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 Amém. 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 Chamamos agora, então, para se apresentar, o aluno Marco Antônio Balen Carazo, que vai tocar a música Relax, da banda Melin, com a participação do Rael. Amém. Testando. A, E, I, O, U, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, N, V, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Assim eu testo, tá? Mas, tá dando certo, né? Eu testo falando nomes que terminam com som. Anderson, Wilson, Cleberson. Eu testo em primeiros lugares e daí depois começando alfabeto. E depois começando alfabeto. E depois começando alfabeto. Tá. E aí vai pro A? E aí? Mas cadê o pochete verde? Mais o pochete verde. É aí? Deixa eu testarigar, né? Espera aí. S. E aí? Mais no meio. Aí? Não tá muito bom. Mas aí, pronto. Só assim. Tá. Pronto. Isso. E a introdução? Então vai começar. Então vai começar. riqueza. 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 E aí? Relax. 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 Amor vale mais que ouro, riqueza É colecionar mãos ao mês, tá perto de tudo que afasta a tristeza Só vou me preocupar e não me preocupar Abra com ti nem a janela, deixa o azul do céu entrar Eu só te dou um dia sem ter sombra velha Meditação trazendo estar, eu quero estar com você Quem se gosta é cola tipo durex, tamo aqui só de passagem Esquisa nos problemas, fica relax, relax, relax A felicidade e amor é melhor salário, não trabalha, troca riqueza É colecionar mãos ao mês, tá perto de tudo que afasta a tristeza Só vou me preocupar e não me preocupar Beleza É colecionar mãos ao mês, tá perto de tudo que afasta a tristeza Só vou me preocupar e não me preocupar Canta comigo galera Canta comigo galera Um, 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 um A próxima apresentação é Giulia Bittencourt-Kovac que vai tocar a música Solfedieto do compositor Carl Philipp Emanuel Bach A próxima apresentação A próxima apresentação A próxima apresentação A próxima apresentação A gente sempre encontra soluções para todo mundo tocar E todos dão show quando sobem aqui As primeiras notas dão um friozinho na barriga Mas depois quando começa a tocar A gente acaba esquecendo as vezes que vocês estão aí A gente se concentra tanto na música Quem já assistiu o filme Sol, da Pixar, já viu que quando aquele personagem toca piano, tudo em volta dele some de tão compenetrado que ele está na música Que na ciência a gente chama do estado de flow Então quando a gente está tocando a música A gente acaba se concentrando tanto que acaba esquecendo do mundo que existe à nossa volta Esse é o poder da música E como eu falei no início, a sementinha da music kids foi plantada lá na minha primeira aula de música com a professora Sandra na escola de música sonata lá em São Lourenço do Oeste, na minha cidade de Santa Catarina Lembro de como as aulas eram divertidas Ela tinha sempre uma caderneta Dava nota, você ganhava figurinhas Eu fiz alguns anos com os alunos Agora a gente já entrou para o aplicativo digital Mas tudo o que eu aprendi lá atrás Eu trago para os alunos Depois veio a professora Ingrid E o seu marido, o maestro Ari Gritzman Que me incentivavam a tocar com corais, com grupos de dança Então tudo começou lá atrás E eu vou tentando trazer hoje para os alunos também Mas a music kids Com aulas de música Ela começou ali no ano de 2016 E hoje eu queria homenagear as minhas duas primeiras alunas E gostaria de chamar elas aqui no palco Porque durante esse tempo eu dei algumas aulas No tempo que eu estava na faculdade Eu trabalhava no Conceição E às vezes a correria era tanta Que talvez a aula com os outros alunos não desmerecendo-os Mas a correria não deixava a gente sentir aquela aula Sentir o aluno, sentir a música E aí em 2016, quando eu comecei a dar aula para essas duas alunas Eu comecei a falar Poxa, mas é legal É tão legal dar aula quanto era legal quando eu fazia aula E aí essa sementinha que foi plantada lá atrás Ela começou a germinar muito mais, muito mais Até chegar nessa árvore linda Que são todos esses alunos hoje apresentando Então eu gostaria de fazer uma homenagem Entregar uma lembrança para essas duas primeiras alunas Que é a Rafaela, o bom amigo Paza E a Julia Kovati, que acabou de apresentar Podem subir aqui Aplausos 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 Desde 2016 elas estão me aguentando São fortes Parabéns A gente só vai colocar mais umas cadeiras aqui Que agora nós vamos entrar no ato 2 Que são os alunos de violão Onde eu acordei Olhei Olhei no relógio pra ver que horas eram E decidi Ficar um pouco Mas não me deu, não Eu tinha logo que sair pra terminar de colorir O mundo ao meu redor Os carros pelas ruas Os carros pelas ruas passavam rápido demais Todos me olhavam como se eu fosse o único Eu fosse o último E ainda tinha um coração Que cantava a canção Cantava pra lembrar Não pare esquecer Que tinha um coração Que tinha um coração Que não cabia em si Por simplesmente estar feliz Simplesmente estar Aqui com a música Kids Com quem sempre quis E hoje eu acordei E hoje eu acordei Olhei pra primavera Olhei pra primavera E disse a ela Por favor Por favor Não me leve a mais Vou roubar As flores mais perfumadas E vou entregar Pra quem me faz sonhar E as pessoas pelas ruas Olhavam fixo demais Ninguém percebeu No fundo eu era o único Eu era o último E ainda tinha um coração Que cantava a canção Cantava pra lembrar Não pare esquecer Que tinha um coração Que não cabia em si Por simplesmente estar feliz Simplesmente estar Eu tinha um coração E eu cantava a canção Cantava pra lembrar Não pare esquecer Eu tinha um coração Que não cabia em mim Por simplesmente estar feliz Simplesmente estar Com quem sempre quis Com quem sempre quis Hoje eu acordei Hoje eu acordei Hoje eu acordei Hoje eu acordei Eu acordei Hoje eu acordei com amor Eu acordei Viu só, crianças? Até a gente se atrapalha aqui no palco. A gente já sobe com essa música faz muito tempo. Acontece. Atrapalhos acontecem. Fazem parte do show e a gente se olha e dá risada e segue o baile. E segue o baile. Então, agora, nós vamos entrar nas apresentações de violão. E eu perdi a minha pastinha. Está em algum lugar. Enquanto o Rodrigo organiza as cadeiras, achei. Pode subir um no palco, então, para a gente ir se preparando. Os alunos Benjamim Ferrarese Ouro e Joaquim de Andrade Mesquita, que vão tocar a música Stand By Me, na versão do John Lennon. Obrigada. 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 Amém. 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 Agora sim, tudo pronto. Chamamos o aluno João Pedro de Oliveira de Carvalho para tocar a música It's My Life do cantor John Bovi. Bom job. Amém. 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 I ain't gonna be just basically proud You're gonna hear my voice when you shine a light out It's my life, it's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live when I'm alive My heart is like it opened my way Like Franky said I did in my way I just wanna live when I'm alive It's my life This is how I was just to the crown For Tommy and Gina, we'll never back down Tomorrow get hurt, make no mistake No looking at me, looking home, make it all great It's my life, it's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live when I'm alive My heart is like it opened my way Like Franky said I did in my way I just wanna live when I'm alive I just wanna live when I'm alive It's my life I just wanna live when I'm alive If there's now or never I ain't gonna live forever I ain't gonna live forever I just wanna live when I'm alive My heart is like it opened my way Like Franky said I did in my way I just wanna live when I'm alive I just wanna live when I'm alive Like it opened my way Like Franky said I did in my way I just wanna live when I'm alive It's my life Aplausos Chamamos agora aqui no palco a aluna Maria Clara de Andrade Mesquita Para tocar a música Ana Júlia da Banda Luz Hermanos Trouxe o fã clube As que tal? Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Vai contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Eu não me sinto sozinho Eu me abrogo em sorrida Oana Júlia Oana Júlia Oana Júlia Oana Júlia O nosso destino Eu passando o dia A te esperar Você se lembrar Quando tudo Te der fundo Você vai estar Com o cara Alguém sem marido Será sempre O Espírito Dentro do meu Coral Boa na julha Boa na julha Sei que você Já não quer O meu amor Sei que você Já não gosta De mim Eu sei Que eu não sou Quem você Sempre sonhou Mas vou Reconquistar O teu amor Todo pra mim Eu sei que você Eu sei que você Eu sei que você Eu sei que você Julia Oh, Ana Julia 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 Agora, quem vai se apresentar é a aluna Natália Moras Juriatti, com a participação do seu irmão Eduardo Juriatti, e eles vão cantar e tocar a música Tocando em Frente, de Almir Sater. Música Ando devagar porque eu já tive pressa, leva a certeza que já chorei demais. Música É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Música Penso que cumpre a vida, seja simplesmente compreender a marcha e tocar em frente. Música Estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, sabor das pastas e das maçãs. Música É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Música Todo mundo é um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Música Cada um de nós compõe a sua história e cada seis é o tom de ser capaz e ser feliz. Música Conhecer as manhas e as manhãs, sabor das pastas e das maçãs. Música É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Música Ando devagar porque eu já tive preço e eu levo esse sorriso, porque já chorei demais. Música Música E ser feliz. Música Música Agora eu convido todos os alunos de violão para subir no palco e tocar a música Rádio Pirata da banda RPM. Essa é pra todo mundo cantar junto. Do início ao fim. Aí vai ouvindo e vai aprendendo, até o final da música vai aprender o refrão. Música 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 Agora que se o lasque fica bem doido, isso aqui. Música 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 Dinamitar o maior de copagens E navegar no mar da tranquilidade Toquem o meu coração Façam a revolução Estar no ar, nas ondas do rádio Do círculo, repouso, repouso, repouso Me derro de esperar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Te esquentar em cada frequência O espaço nosso nessa decadência Canções de guerra, quem sabe canções de mar Canções de amor, alguém vai brilhar Vamos lá, SESC, agora é Toquem o meu coração Coação, a revolução Está no ar, nas ondas do rádio Do anemão, repouso, repúdio E devem te esperar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Toquem Vamos lá, prendem juntos Toquem o meu coração Só vocês Coração A revolução Toquem 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 o meu coração Toquem 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 o meu coração O ação A revolução Tchau, tchau. Aplausos Agora eu vou chamar todos os alunos para subirem no palco novamente Para a gente fazer mais uma foto Aplausos 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 Aplausos